Você não aguenta mais repetir códigos que atendem a mesma solução? Vem comigo que eu vou mostrar como reutilizar códigos através de funções. Oi, galera! Eu sou a Maria Carolina e nesse vídeo eu vou falar sobre funções em JavaScript. Bora começar? Ai, ai! Todo dia eu vou ao mercadinho para comprar pães e leite para o café da manhã. Mas não quero fazer contas manualmente para saber o valor da compra, não. Já sei! Vou fazer um código de soma, não vou mais precisar contar e ainda vou treinar minhas habilidades de programação. Só vou comprar pão e leite, então vai ser fácil. Vou começar criando uma variável que vai receber a quantidade de pães que eu vou comprar. São sete. Vou criar também uma variável que vai receber o valor de cada um desses pães, que é 0.75. E também vou criar uma variável que vai receber o valor do leite, que é igual a 6. E por último, vou criar uma variável que vai receber a soma de toda a minha compra. Ou seja, a quantidade de pães vezes o valor de cada pão, mais o valor do leite. E por último, vou escrever no console o resultado dessa soma. Tudo certo! Só vou gastar 11 reais e 25 centavos. Mas, e se eu precisar voltar no mercadinho mais tarde? Vou ter que reescrever tudo de novo? E se amanhã eu for lá? Vou ter que escrever o código mais uma vez? Não! Você percebeu meu desespero quando descobri que ia ter que repetir tanto código, né? Bem que poderia existir alguma coisa que resolvesse esse problema. E existe! Em JavaScript, nós temos as famosas funções, que são um conjunto de instruções para realizar uma tarefa. Elas podem ser utilizadas várias vezes ao longo do código, sem que haja necessidade de repetir a mesma lógica várias vezes. Mas como assim? Calma, que eu vou te explicar de outra forma. Imagine que você faz bolos por encomenda e recebeu alguns pedidos para os próximos dias. Para fazer cada bolo, você precisa misturar os ingredientes, farinha de trigo, açúcar, leite e colocá-los no forno, certo? Se tivéssemos uma função, essa função receberia os ingredientes, misturaria todos eles, colocaria no forno e nos devolveria o bolo pronto no final. E se eu quisesse fazer um bolo de chocolate, por exemplo, a função receberia outros ingredientes e nos retornaria um bolo delicioso de chocolate. Assim, toda vez que você precisa fazer um bolo, é só usar a função e mandar os ingredientes certos. Muito mais fácil, né? Funções agem dessa mesma forma. Mandamos alguns valores para elas e temos um retorno baseado no valor que entrou. Que tal ver um pouco mais sobre funções na prática? Vamos fazer a nossa soma de mercadinho. Mas para começar, precisamos declarar a nossa variável. Declarar a variável? Como assim, Carol? Não se preocupe, que eu te explico. Para começar, vamos usar a palavra reservada function. E em seguida, escrever o nome que queremos dar a nossa função. Vamos abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves. Mas o que esse código significa? Quando você quer criar uma função, precisa usar a palavra reservada function para que o JavaScript entenda que esse código será uma função. Depois, você escolhe o nome que quer dar para a sua função. No nosso caso, será soma mercadinho. Uma boa prática é nomear a sua função de acordo com o que ela pretende fazer. E não se esqueça de abrir e fechar parênteses. Por último, abrimos e fechamos chaves para delimitar o escopo da nossa função. E essa é a nossa base. Vamos continuar? Para que a função nos retorne um valor, é preciso usar a palavra return. O objetivo do return é retornar um valor, que nesse caso será a soma do valor dos produtos. Entre as chaves da minha função, eu vou criar uma variável chamada soma, que vai receber os valores 7 vezes 0.75 mais 6. E vai retornar o valor dessa soma. Dentro da função soma mercadinho, declaramos uma variável chamada soma, com a quantidade de pães vezes o valor de cada um deles, somados ao valor da caixinha de leite. A função soma mercadinho é responsável por somar o valor dos itens que compramos no mercado. Para que uma função seja executada e nos retorne um valor, é necessário chamar essa função. Vamos testar se está tudo certo com a nossa função? Para isso, podemos utilizar o console.log. Fora da minha função, eu vou escrever um console.log e vou passar como parâmetro a minha função. Eu vou novamente usar a palavra reservada function e, em seguida, o nome da minha função. Conseguimos! O valor da compra é R$ 11,25. Agora, vamos entender o passo a passo do que aconteceu para que o resultado da soma aparecesse no console. Quando queremos executar o código que está dentro de uma função, precisamos chamá-la. E, para isso, basta escrever o seu nome, abrir e fechar parênteses, que foi o que fizemos. Ufa! Agora já sei quanto eu vou gastar no mercado hoje. Mas e se amanhã eu quiser comprar mais pães? Ou se o preço do leite estiver mudado? Então, eu preciso que, dentro da minha função, esses valores possam ser alterados. Que tal refatorarmos essa função para que possamos usá-la todos os dias? Mas como exatamente ele faz isso? Vamos pensar um pouco. Imagine que o parâmetro é uma variável. Você vai passar o parâmetro na chamada da função e você vai poder usar o valor desse parâmetro para aplicar em alguma lógica. Vamos colocar parâmetros na nossa função? Percebeu que agora, entre os parênteses da função soma mercadinho, temos quantidade pães, valor pão e valor leite? Esses são os parâmetros da nossa função. Os parâmetros podem receber qualquer nome, mas é importante que o nome seja referente ao valor que esses parâmetros irão receber, para que o nosso código fique mais fácil de entender. Por exemplo, se a gente estivesse esperando o valor de um pacote de café, seria uma boa prática nomear o parâmetro como valor café. Agora, precisamos que a função retorne o resultado. E para isso, vamos utilizar o return. Agora, dentro das chaves da minha função, eu vou declarar a variável soma, que vai receber o cálculo da quantidade de pães vezes o valor do pão, mais o valor do leite. E vai retornar a variável soma. Vamos testar se a função está correta? Soma realizada com sucesso. Nossa função está funcionando corretamente. Um detalhe muito importante sobre o return é que nenhum código abaixo dele, dentro do mesmo bloco de código, é executado. Vamos adicionar um console.log abaixo do return. Viu só? O console.log não foi executado. Isso acontece porque depois que a função retorna um valor, ela é encerrada. Lembre-se disso ao escrever códigos. E não se esqueça de passar os parâmetros quando for chamar a função. Se você não passar, sua função pode não funcionar da forma que está esperando. Não está acreditando? Olha isso aqui. E se eu passar outros valores como parâmetros da minha função? E se a quantidade de pães for 1? E o valor do pão for 0.75? E o valor do leite for 3? E se eu só quiser 3 pães, mas cada um custar 1.5? E o valor do leite for igual a 5? E se eu quiser 5 pães? Cada um deles custar 2? E o leite custar 6? Agora, todas as vezes que eu for ao mercadinho, posso só chamar a minha função, de forma bem mais rápida e fácil. Viu só como funções são importantes durante o desenvolvimento de um código? Desde as funções mais simples até as mais complexas, você sempre estará utilizando funções durante sua carreira como pessoa desenvolvedora. Continue estudando, pratique bastante e vamos que vamos!